Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, ele tá sendo gravado em live, tá bom? Eu faço live todo santo dia lá no site roxinho, que é essa terceira opção que tá aparecendo aqui do lado. Eu geralmente faço live a partir das 9 da noite, mas hoje é um dia especial. Em dias de jogo de futebol importante, eu tô abrindo a live na hora que o jogo começa. No caso, a gente vai ter Bahia de Munique e Lyon pela Champions League. E 4 da tarde já estarei com a live aberta pra fazer a rádio de Champions League mais idiota do Brasil. Porque quem viu as 5 outras lives de rádio da Champions League viu o quanto de merda que foi dito nesse canal. Mas enfim, vamos lá, esse aqui é o especial de 1 milhão de inscritos. Ah, falando nisso, é o Oi, Mega Happy, meu lindo. Parabéns pelo milhão, beleza? Vamos lá em 1, 2, 3. E aí, Leonardo, como é que você tá? Tô tacando fogo então pensa, esse jute sua aqui já tá na vaga Figurante nega em concorrência Meu mano, não cabe, eu piso não jogar Tô tacando fogo então pensa, esse jute sua aqui já tá na vaga Figurante nega em concorrência Minha mano, não cabe, eu piso não jogar Regulante nega em concorrência Trocando no morro, no alto da vila, se tenta subir na verdade da sua vida Ninja, Regulante nega em concorrência Capacimã de o tuco lá, manguee que eu judei Tumbrum, legal, recebendo com esse baravão Piu, 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 faz block, de coro, é pa falo alto Genin, normal, junin, legal Tambu, pato, junin, letal Sonin, anormal, oca, surreal, akazu, criminal Em minha casa, isso insausa na hora Gay, genial, visionário por aí legal Com meu mano, jogo de dois jogos Esse frutinho vai ser o final Jovem só, rapaz gigante, é tão impressionante Tudo empinado, ficando fegante, olho brilhante, joga esse diamante Dorra no meu cat, dói a carro, muito salsa, muito suave Baby, eu faço kit e eu se invoco, puto seco e zé Saga, saque o noite, ela gama, chora, fala que me ama, só implora Na minha cama, olho cacho, cheio de drama, contando a minha cara que me apa-cara É o total resumo do que eu é mega-rap Forte, cê tá forte, só pirante Já que a ninja vive, cheia de ódio, fica me olhando e beijando essa má Fica de cara, seu pulo no bloco, olho vermelho, mandando blocado, 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 blocado Viro que eu for, eu só cago de bala Quando sobe, linda, faço malote, eles vão me chamar de novo, rico, trai Assim, decibel Olha pra essa cara e me fala, eu sou ninja Quem é o renegador da vila Ninguém chega fazendo chastina, é chante, ela é top Beijo de lacar, ropa, cana, ropa, não, não faço Nada no mal, não será, sem maldade, ele não for Esqueba a dana, mano, sem maldade, esse bicho comigo, então estamos agora Fala baixo, ninja, fala baixo Tô pegando todo o que é, chama lá, passe, placa E aí, palavra, gê, palavra, gê Tô tacando fogo e tão cansada Esse jutsu é que já tá na lavagem Figurante né concorrência Meu mano não quer, meu beijo, nas orelha Tô tacando fogo, então pensa Esse jutsu aqui já tá lavando Eu acho, espero estar certo, tá? E essa foi a primeira vez que muita gente viu a cara da Emegahap. Eu até hoje acho meio estranho. Obviamente já falei com ele no privado, a gente já trocou muita ideia e tal pelo celular. Mas ainda é estranho, tipo, assistir um vídeo com a cara dele. Eu tô tão acostumado a ouvir só a voz, que eu ainda acho meio que... Ué, hã? Então, essa é a vibe total do que é o Emegahap. Meio que ele conseguiu colocar dentro da música todas as características, todos os pequenos detalhezinhos que o fizeram se destacar, diferenciar dos demais meninos que fazem Rap Geek no Brasil. Vocês concordam comigo ou não? O Rap do Tanjiro vai sair nos próximos dias, Ender, até o final de semana. Isso aí eu te garanto, tá? Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui, né? Não esquece de dar like no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. E eu vejo vocês depois. Até mais, tchau, tchau.